Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui falando sobre o Arduino e a gente vai estar aprendendo a controlar um display de sete segmentos, na verdade são sete LEDs, né? A gente sabe controlar LED, a gente vai saber controlar esse display também, bem facinho. Para iniciar aqui eu vou colocar o nosso for, inicializando as portas do nosso Arduino, né? Vão ser sete segmentos, vai ser sete LEDs, então são sete portas. Pode inicializar a nossa variável já dentro do for, né? Int i igual a zero, enquanto ele for menor que set, ele vai estar incrementando aí. Aqui ele vai estar inicializando as nossas portas com pin mode, todas como saída, né? A gente vai estar acendendo LEDs, abre e fecha parênteses, né? Tudo que tiver dentro ali vai ser repetido sete vezes. E aqui embaixo no nosso void loop, a gente vai estar mantendo todos os LEDs acesos, né? O nosso display aí aceso. Então eu vou colocar aqui todos os pinos, o digital write como write, nível lógico alto, né? Se eu copiar aqui, colocar o nome das portas. Estou utilizando o proteus sete, né? Que o oito estava dando umas travadinhas. Vou escolher esse display aqui de sete segmentos, catodo. Vamos colocar aqui o nosso sisteminha, que é bem simples, né? O catodo, aquele pininho ali vai à terra e o anodo seria ao positivo. Vamos utilizar só o catodo agora. Só colocar ali as portas do Arduino nos pinos do display de sete segmentos. Colar o código. E vamos testá-lo. Todos estão acesos. Nível lógico alto. Agora a gente vai estar vendo função. Vou criar uma função aqui, ela pode ser de tipo void, que nem o loop ali. Ela pode ser de tipo inteiro, de tipo char, porque vai retornar pra gente alguma coisa. Mas como eu não quero que retorne nada, vou colocar como void. Void diz que não vai retornar nada, né? Porque a gente só quer que acende os LEDs e mais nada. Então a nossa função, ela vai receber um parâmetro. A gente coloca aqui dentro o tipo dele. Vai ser de tipo inteiro. E eu vou chamar ele de número. A gente abre e fecha parênteses. Abre e fecha chave. E no meio aqui a gente coloca o que a gente quer que a função faça. Eu vou colocar um switch, que o switch vai selecionar, né? Se caso que tiver entre parênteses, vou colocar aqui a variável número. Ela vai ser testada. E se caso ela for zero, ela vai fazer o que está embaixo. A gente coloca aqui dois pontos, né? Não é ponto e vírgula, não. Eu vou copiar todos os LEDs ali, né? Tudo e colar aqui. A gente tem que seguir o mapinha ali. Pra criar o número zero, a gente tem que remover o seis. Terminado, a gente coloca o break pra finalizar, né? Dizendo que foi encontrada a nossa condição. Pra chamar a nossa função, a gente coloca o nome dela, abre parênteses e coloca um valor de tipo inteiro como parâmetro. No caso ali, eu vou colocar o zero, né? Então, o número vai pegar esse zero e vai manipular ele ali, né? Com switch nesse caso. Como só tem uma, vamos testar aí. Já é, já é, funcionou. Eu removi ali o seis, né? Que é justo a barrinha do meio, pra dar o zero. Os demais, a mesma coisa, né? A gente pega o B e o C, que seria o um e o dois. Os demais, a gente remove. Finalizando ali com o break. Pra poder chamar o número um, a gente remove o zero ali e coloca o número um. Fazer o outro teste. Então, play. É, belezinha. Funcionando. Agora a gente faz a mesma coisa pros demais números, né? O dois. É só remover o port dois. E o port cinco. O três é o quatro e o cinco. E o quatro a gente remove o zero, né? Fica o primeiro. E o três. E o quatro. Facinho, né? Fazer o cinco, a gente remove o um. E o quatro. Fazer um teste aqui. Ver se eu não me perdi. O seis. Só remove o um. Posso remover o zero também, pra ficar aquele seis diferente. O sete eu vou deixar só os três primeiros. O o oito eu deixo todos. E o nove só removo. O quatro. Deixa eu testar eles aqui. Testar o seis. Testar o sete. O o oito aqui nem precisa, né? Acendei todos. E o nove eu removo ali. Um pininho. O código todo é esse aqui. Ficou um pouquinho grande, mas é assim mesmo. Beleza. Agora, se eu quiser mostrar em sequência, eu vou ter que apagar tudo. Eu vou utilizar o nosso for, né? Int e... Ele vai contar até... E para remover, para apagar eles, eu coloco tudo numa linha só. Mesma coisa, eu posso fazer ali com a inicialização, né? O código fica mais... Mais simples. Aqui eu vou contar até nove, né? De zero a nove. Para mostrar os dígitos. A gente coloca um delay. E se eu deixar o código bagunçado, eu posso arrumar aqui, ó. Em autoformatação. Ele ajeita o código para mim. Aqui, ao invés de colocar a variável i. Ele está contando aí em ordem crescente. Bacalinha. Agora, se eu quiser contar em ordem decrescente, né? Ao contrário. Eu vou colocar um delay aqui para trocar. É só eu copiar o last for que nem eu fiz no... No sequencial, né? Copio ele aqui e colo. E inverto tudo. Ele vai começar pelo nove. E o i, enquanto ele for maior ou igual a zero. Aqui o zero também está incluído. E aqui eu vou estar tirando, né? Ele vai estar contando ao contrário. Vou fazer um teste. Chegou o nove. E volta de novo. Bem facinho de estar manipulando, né? A gente pode ver que os pinos estão cinza, não estão vermelhos. Isso quer dizer que o Arduino, ele não tem força para poder acender esse display. O simulador está mostrando, mas eu vou ter que colocar um sisteminha com transistor e tal. Eu vou mostrar no próximo tutorial. Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto